Oi, oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar o que aconteceu com o meu cabelo O antes e o depois dele, o que eu fiz nele Falar algumas dúvidas que alguém tem sobre o Botox Ou algo do tipo assim Então se você quer saber o que eu fiz no meu cabelo Como ele era antes, como ele tá agora, como ele tá ficando, mudando É só continuar assistindo o vídeo Bom, o meu cabelo não é assim, como eu já disse O meu cabelo é super cacheado, demais Eu vou botar a foto pra vocês verem E o meu cabelo era super cacheado, cheio de cachinhos E o que eu... Gente, eu gostava do meu cabelo assim Mas sabe, eu vi assim, não é uma coisa que é pra mim Eu não vou cuidar, eu não fico bem assim Era uma coisa que eu queria mudar Então daí eu fiz Botox É... Pra quem quiser saber o preço assim Eu acho que eu paguei em torno de R$130 E depois R$150 na segunda vez que eu fiz E eu fiz com a mesma pessoa É... O preço depende do... Como o seu cabelo é Se ele for bem cacheado, muito cacheado assim Tipo, desse tamanho assim, enorme Tipo, afro assim Ele deve ser um pouco mais caro O meu, como ele era cacheado assim Um pouco baixo Em relação a outros É... O meu foi R$130 E eu não fiz no salão Eu fiz com uma amiga da minha mãe Que é cabeleireira Então... Daí... É... E era super cacheado Cheio de cachinhos, super definido Então não era uma coisa que combinava comigo Então eu quis mudar um pouco Assim, é bom a gente mudar Então daí eu quis mudar o meu cabelo Eu sei que se eu quiser que volte as minhas cachinhas Eu vou ter que demorar muito Em torno de dois anos Se eu parar de fazer Mas eu não vou parar de fazer assim Botox não é uma coisa que você precisa ficar fazendo De três em três meses Ou algo do tipo É... Eu só fiz duas vezes E eu faço, tipo, uma vez ao ano Que é o necessário pro meu cabelo E... Também porque eu não quero uma coisa assim Tipo, super rápido, sabe? Você pode fazer... Não tem um tempo que você quiser Pra você fazer o Botox Você pode fazer uma vez ao ano Três em três meses Seis meses Enfim Então eu só fiz duas vezes A primeira vez que eu fiz foi em 2012 É... Finalzinho de 2012 Assim... Tipo... Setembro de 2012 E daí eu fiz E ele ficou assim É... Eu vou tentar achar uma foto pra vocês De como ele ficou na primeira vez que eu fiz E ele ficou super legal Ele... O Botox Ele abre os cachos assim Tira o volume Então... É... Aqui na minha raiz Era super cacheada Então ele deixou um pouco mais lisa Então... Praticamente Lisa assim E... Aqui ainda tem Minhas enduladinhas e tal Mas, tipo, melhorou bastante Pra mim Porque eu queria mudar Porque eu queria fazer Eu queria mudar Então achei... Eu sei que deu Super diferença no meu cabelo Mudou bastante E eu gostei, assim Tipo... Não tenho o que reclamar Então ajudou meu cabelo pra caramba É... Reconstruiu ele inteiro Ele ficou mais liso Mais hidratado E sempre quando faz o Botox É bom... É... Botox é um creme que você passa no seu cabelo Dependendo do seu cabelo É... Ele você deixa uma hora Meia hora No meu cabelo Das duas vezes que eu fiz Deixaram uma hora Então aí foi Passando os meses e tal Eu vi que Meu cabelo já tava voltando A enrolar de novo Tava, tipo, formando bem cachos Bem definidos Então daí eu quis fazer de novo E eu fiz pela segunda vez Desde a segunda vez Que eu fiz ano passado Em 2013 também Em julho de 2013 Eu nunca mais fiz Estamos em julho de 2014 E eu não fiz Então já passou... Já se passou um ano Praticamente que eu fiz a segunda E eu não sei se eu vou fazer mais Talvez no início do ano que vem Eu faça outra Que aí já deve tá cacheando Tipo... Ele não tá cacheado Ele tá com... Só com os anduladinhos na ponta Tipo... Dobrando na ponta Ele não tá cacheado assim Tipo... Do jeito que era antes Sabe? Vou mostrar Olha só como é que ele tá Ele tá super assim... Não tá... Cacheado Eles tão... Enroladinhos assim na ponta Andulados Mas não tão definidos E é o jeito que eu gosto E isso é no cabelo inteiro Olha... Ele tá praticamente assim Vou virar de costas pra vocês Ó... E ele fica assim E o meu cabelo tá assim agora É... É... As dúvidas que as pessoas têm É que se ele tem formol ou não É... Bom... Todo mundo fala que ele não tem Mas é uma coisa que alisa É uma coisa que abre os cachos Sabe? Eu acredito que tem um pouquinho Assim... Bem pouquinho Não é como uma progressiva Uma japonesa Enfim... Não é Mas é tipo... É um creme que você passa E deixa no cabelo É... Não tem cheiro Nenhum Assim... Quando você faz Você vai dar a primeira lavada no cabelo Ali fica com um cheiro estranho Mas... Depois o cheiro sai Tipo... De duas, três lavagens Que você faz Ele sai É... Pode lavar o cabelo no dia Você faz o Botox Se você passa no cabelo Se você quiser, tipo... Lavar totalmente Tipo... Xampu, condicionador Você pode É... Xampu tem que ser sem sal Isso acho que todo mundo sabe Porque também nem... Todo mundo usa xampu sem sal Então tem que ser xampu sem sal E... Pode lavar no dia, gente Então é uma coisa que você tem que deixar no cabelo Pra agir Ele age na hora Então... É... Eu não lavo Porque... Eu botava que são uma coisa que hidrata e tal Então sempre que eu faço Eu faço escova e chapinha Então... Eu não lavo no dia Mas... É... Pode sim lavar no dia Nas duas vezes que eu fiz Eu nunca lavei Minha mãe lavou Então... Minha mãe também faz e... Também ela lava e dá no mesmo, né? Só que o meu cabelo era super mais cachado Gente, o meu cabelo era muito cachado Sério, tipo... Ele era todo enroladinho Vocês viram na foto Eu não tirava muita foto, assim, do meu cabelo, sabe? Mas eu vou tentar achar o máximo de fotos Eu sei que tem aqui no mural Umas fotos que eu tô com o cabelo super cachado Tipo... Sério, porque não dá pra ver o meu cabelo, assim Só tem uma aqui O meu cabelo era super cachado Era muito, muito cachado Vocês não fazem ideia E... Daí eu fiz É, acho que é um condicionador Tem que mudar Um específico não Você pode usar qualquer marca que você quiser Dovel, Seve, Pantene, 3CM Qualquer que vocês quiserem Vocês podem usar O que vocês estão usando normalmente É, eu não sei se o Botox é uma coisa que você encontra fácil em qualquer lugar Ou se vende Pra qualquer pessoa que queira comprar É... Eu aconselho melhor fazer em um salão Ou alguém que saiba fazer Alguém que tenha experiência Ou um cabeleireiro e tal Mesmo que não trabalhe no salão Mas que você tenha consciência de que ele faz um bom trabalho, sabe? Pra... Sabe? Não dar alguma coisa errada Eu não sei se tem algum problema Se você deixar, tipo, muitas horas no cabelo Ou se pode acontecer alguma coisa É... Eu nunca vi alguém fazendo Deixar mais de uma hora Mas eu não sei Se pode ou não pode Mas eu aconselho fazer em um cabeleireiro Com alguém que tenha Que você tenha confiança Que vai fazer alguma coisa É... Que não vai dar errado no seu cabelo Como eu disse, eu não me arrependi Eu não sei se alguém que faça se arrependeu Porque é uma coisa que, tipo Não alisa totalmente o seu cabelo É uma coisa que vai só abrir os seus cachos Vai tirar o volume Vai abrir os cachos Vai deixar um pouco mais liso Na minha raiz, gente Sério, ajudou bastante Ele era muito enrolado Desde a raiz Então ele ajudou bastante, ó Aqui ele é super... Lisinho, assim Praticamente do que era Mas aqui ele começa a enrolar um pouco, ó Mas não é uma coisa que me atrapalhe Uma prancha ajuda Então, é... Talvez eu faça só ano que vem de novo Talvez eu vou falar com vocês e tal E aqui meu cabelo Demais, gente Das duas vezes que eu fiz Isso não adianta Que é aqui, ó Esse cabelo que tá crescendo Né? Que fica em pé O meu problema mais é isso daqui Agora, né? O resto do meu cabelo ajudou bastante Não tem nada que precise melhorar e tal Mas o único problema é isso daqui Que não tem jeito Já tentei de tudo Aí... Então não tem nada de cuidados específicos Que eu tenho que fazer com o meu cabelo Eu lavo ele normal E eu lavo, tipo, de dois em dois dias Então... Acho que tudo... É... Cuidados normal que todo mundo tem com o cabelo Eu não passo nada de diferente Por eu ter feito o Botox Mas... A única coisa, assim É... Eu lavo o meu cabelo Qualquer shampoo Qualquer condição de dor que esteja usando E... Quando eu lavo Eu passo reparador de pontas No meu cabelo Eu sempre uso esse Eu também já mostrei muito ele Que é o da Clinique Hair Que é tratamento profissional Reparador de pontas Reparação absoluta Messias e brilho Filtro V Esse é o que eu uso da Niel Então, assim Eu lavo ele Mesmo molhado Eu passo E quando eu penteio De manhã No dia seguinte, por exemplo Eu vou, penteio meu cabelo E passo ele Ele dá um brilho no cabelo Assim, também Muito bom E... Assim Quando eu lavo o meu cabelo Ele fica super cacheado Assim, não do jeito que era Ele fica cacheado É... Você vê, assim O resultado no segundo dia Hoje é o terceiro dia Eu lavei meu cabelo Ante ontem Aí foi ontem Hoje Então ele fica assim E... Então, eu sempre Quando eu penteio Eu passo ele E ele ajuda muito Sério É... E ele ajuda muito Ele dá um brilho no cabelo E ele dá outra coisa No seu cabelo Tipo, se você penteia Aí fica um voluminho Você passa E ele fica assim É... Gente, eu adorei meu cabelo Do jeito que ele era Ele tá maravilhoso É... Não me arrependi Nem nada Minha opinião sobre o Botox É bom Pelo menos no lugar Na pessoa que eu fiz É confiável É... Eu vou deixar mais algumas fotos No vídeo É... Como meu cabelo era Como ele ficou Eu não tenho muita foto Assim, eu vou botar umas fotos Bem antigas mesmo Do meu cabelo Do super cachecado E... Mais algumas fotos agora Eu vou deixar outras fotos Do meu cabelo Antes e depois também Lá no blog Quem não conhece Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês darem uma olhadinha Se gostarem e seguirem E minhas redes sociais Também eu deixo o link aqui embaixo Espero que eu tenha tirado Algumas dúvidas de vocês Caso alguém queira saber Um pouco mais É só deixar perguntinhas aqui embaixo Que eu tô respondendo Eu faço um vídeo De perguntas e respostas Mas perguntem Se alguém tiver alguma dúvida Ou sobre alguma outra coisa Progressiva e tal Pra eu falar pra vocês É... Foi essa a minha opinião Foi isso o que eu fiz O que aconteceu com o meu cabelo O que eu fiz nele É... Antes do meu cabelo Antes do Botox Eu nunca tinha feito nada no cabelo Ele era super normal Super natural Eu não tinha feito nada Então a primeira coisa que eu fiz Assim, basicamente Com química Não é uma química tão forte Foi ele mesmo Eu não fiz nada Nem antes Nem depois Então... Foi essa a minha experiência com o Botox Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham ajudado A tirar dúvidas E saber como o meu cabelo era Foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão E até o próximo vídeo